Olá, time Clan Channel, tudo bem? Hoje tem Toy Hunting Caçada Toys aqui no canal. E antes de continuar, muito obrigado por tudo e já vou deixando um grande salve para todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos seguindo em direção às lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada em busca das novidades. Esperamos encontrar boas peças. Vamos juntos conferir o que tem de interessante direto das lojas? Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Muitas novidades nas lojas de figuras de ação, pessoal. Aqui é o Boba Fett, que está R$ 499,99, um preço bem salgado, né pessoal? Apesar de ser uma peça aí comemorativa, né? Uma peça aí que está em uma configuração aí bem diferente, tanto a embalagem como a própria peça, mas que é uma peça aí que está bem cara, né? O Boba Fett aí, que tem essa essa bela caixa, né? Uma peça aqui em comemoração aos 40 anos do filme Império Contra-Ataca, é um personagem aí que marcou época, até na parte de trás aqui tem um texto em português também, né? Peça lançada aqui no Brasil, e aqui a loja Re-Hap, pessoal, essa peça aqui já é a peça da linha normal, né? A linha regular da Black Series, né? Esse Array e o DO, podemos visualizar aí que Array vem com o DO ali do lado, né? Um robôzinho, e tem vários acessórios com essa peça, né? Peça aí da coleção, da coleção não, da linha de Black Series, né? Peças aí, pessoal, na escala aí de 1 para 12, né? A escala é de 6 polegadas, essa é a peça número 91, né? Essas peças da coleção da linha, da linha Black Series, sempre tem aí as numerações, né? Está custando aí R$ 279,99. Outra peça aqui bem bacana, esse aqui é o Luke Skywalker, né? Luke Skywalker é com sua vestimenta clássica aí, né? Que apareceu no filme, peça bem bacana aí, estilo retrô, mas que é também da mesma linha, né? Black Series, né? Peça aí está custando R$ 279,99, né? Essa é a peça número 100, essa peça aí do Luke Skywalker. Outro personagem aqui, esse aqui é um personagem aí, um Sith Trump, né? Na cor vermelha, né? A peça número 92, e aqui detalhes aí de uma das laterais da caixa, né? Que é a parte de trás da caixa, todas essas peças na parte de trás de um texto aí falando um pouco sobre o personagem em português. Aí tem outro personagem, esse aí é o Ed Antels, que está aí vestindo aí um uniforme aí de piloto, né? E aqui tem uma peça especial, pessoal, que é essa peça aqui do Luke Skywalker, da linha hiperreal, Luke Skywalker aí, é rasbro, né? A linha Black Series é rasbro, e essa linha também aqui é rasbro também, essa linha hiperreal. A peça aqui, pessoal, é uma estátua, né? Tipo uma estátua, não tem articulações, né? As peças que visualizamos aí, Black Series, elas têm articulações, mas essa peça aqui do Luke Skywalker não, né? Ela é uma estátua, mas ela vem aí com outros acessórios, né? Vem com mãos extras, né? E ela tem um estilo especial da caixa aqui, vamos tentar abrir essa caixa, pessoal. A caixa tem tipo um velcro, né? Vamos tentar abrir a caixa, essa peça está custando R$ 799,99. E esses preços dessas peças especiais estão bem salgados, né, pessoal? O preço aí é bem salgado. Bem, aqui conseguimos abrir, e aí podemos observar que vem aí uma Red Sculpt extra, né? E vem mais pares de mãos extras, né? Além da Red Sculpt que vem com a peça, e as mãos que vem com a peça, né? Está segurando ali o sabre de luz, sem a luz no caso, e podemos observar aqui que vem ali a luz, né? Do sabre de luz, né? Uma caixa especial aí, uma peça especial. Essa peça aí já é uma peça na escala de 1 para 10, né? Uma peça que é um pouco mais alta do que a peça da linha Black Series. E aqui tem peças aqui de outra coleção, esse aqui é o Broly, né, pessoal? O Broly aí, do Dragon Ball Super, essa é a coleção Limit Breaker, Limit Breaker Series. É uma peça bem grande, pessoal. O Broly já é um personagem grande, né? Mas essa peça aí, ela é bem grande. E aqui é outra peça do Super Saiyajin Broly, mesma linha, né? Mesma coleção, só que esse daqui é o Broly que apareceu no primeiro filme. E esse do cabelo verde aí, né? Ele é do segundo filme, né? Peças originais da Bandai aí. Aqui nas laterais dá para visualizarmos claramente, né? A arte aí, as duas peças, né? Então esse da saia aí na cor roxa é do primeiro filme. E esse da saia aí que tem um detalhe verde é do segundo filme. Na parte de trás aqui tem outros personagens, né? Que compõem essa coleção também, né? Tem aí os Super Saiyajins, né? O Goku e o Vegeta Blue. Também outros personagens. Continuando aqui, time, com as figuras de ação direto da loja, né? Essa loja aqui, a Hi-Hap. Hi-Hap aqui de Fortaleza, Ceará, que fica no Shopping Guatemi. E aqui, pessoal, estamos visualizando aí peças aí da linha Funko, né? Do fabricante Funko. Aqui são os Funko Pops. Funko Pops, pessoal, é um universo imenso, né? São muitos personagens, né? Muitos personagens de várias, digamos assim, franquias, no caso, né? Personagem da DC, personagem da Marvel, né? E personagem de filme também, de séries, né? Então são vários tipos de personagens de várias linhas, né? Vários retentores de direitos, digamos assim, né, pessoal? Mas podemos observar aí que tem peças de anime, né? Tem peças de filme aí, de séries, né? São peças bem interessantes, né? Esses Funko Pops, pessoal, eles têm aí a cabeça tipo Bobo Red, né? Para quem não conhece, né? Cabeça Bobo Red é aquela que balança, né? Fica balançando tipo uma molinha. Aí estamos observando aí o Pikachu, né? E eles têm umas onerações, pessoal, esses Funko Pops, né? Podemos observar aí em cima aí, ó. Tem um 709 aí, o Dragon Ball Z, o 12 do Dragon Ball Z, né? Tem um Piccolo ali, o Odd. E aqui também, Skruto. E outros personagens aí, Toy Story, né? São personagens aí que tem uma escala aí, eu diria que aproximadamente aí, em altura, uns 12 centímetros, 12 a 14 centímetros aproximadamente, né? Aqui tem duas peças aqui que é da Harley Quinn, né? Em duas configurações diferentes, Harley Quinn aí. E tem mais outras peças aqui embaixo como podemos conferir, né? Vários outros personagens, né? Aqui Black Naut, Black Widow, né? Que é a Viúva Negra, né? Então já os personagens aqui do filme Viúva Negra, né? Aqui o Fantastic Fool, né? Que é o Quarteto Fantástico, né? O Doutor Doom ali. Aqui tem o Mr. Fantastic, né? E aqui que é o Doutor Fantástico, no caso, né? O Homem Elástico, né? A Coisa. Também aqui o Tocha Humana. E aqui personagens aí dos Simpsons, né? A Lisa Simpson. Ali o Radioact Man, né? Os personagens dos Simpsons aí. Luau Pumba, né? O Pumba aqui do Timão e Pumba, né? Do Rei Leão. Tá aqui o Mufasa, né? Do Rei Leão. Também aqui o Bartman. O Bartman aí como personagem, né? Como personagem. E aqui mais peças aqui. Os quatro do Quarteto Fantástico. Tá aqui os quatro personagens do Quarteto Fantástico, né? Coisa. Essas peças estão custando aí, como vocês puderam observar ali, R$ 149,99, né? Teve um aumento aí no preço dessas peças, né? Pessoal, ficou um pouco salgado, né? Realmente, né? E aqui vamos continuando visualizando as peças que tem Funko Pop aqui nesse expositor. Aqui no caso, na prateleira, né? Tem vários personagens aí bem diferentes, né? De várias temáticas, né? Pessoal, como eu falei anteriormente, né? O Iron Man ali com uma configuração diferente. Ali o Spider-Man, né? Com a sua vestimenta clássica. O Thor, Capitão América, Capitão Marvel, Hulk. O Thanos aqui, pessoal. Então, tem muitas peças interessantes. Aqui o Venom. Venomizado aí, né? Que é a série aí do Spider-Man, né? Com vários outros personagens Venomizados, né? Que é com o Sibionte Venom, né? O Miles Morales. Miles Morales aí, um queridinho aí da turma que gosta de Homem-Aranha, né? Do Spider-Man. Korg. Aqui o Professor Hulk. Professor Hulk. Além de outros personagens aqui. Personagens aí bem interessantes, né? Vamos aqui embaixo. Tem outros personagens aqui, pessoal. Outro estilo, né? De Funko Pop que vem com acessório. No caso ali, a peça que vem com uma moto, né? Uma pequena moto ali. Uma caixa um pouco maior, né? Aqui outros personagens de Frozen aí, né? Frozen 2. A Elsa. O Olaf. Jung e Elsa. Elsa novamente. Anna. Jung e Anna. Com vários personagens aqui, né? Só daqui da... Do filme Frozen. Mais personagens aqui embaixo, pessoal. Funko Pop é um universo muito grande, pessoal. São muitos personagens, né? Aqui personagens aí do game Fortnite. Vários personagens aqui. Pra quem joga Fortnite, né? Quem sabe exatamente quem são esses personagens aqui, né? Eu sou muito expert em Funko Pop não. Mas muitas pessoas curtem bastante Funko Pop, né? E tem muitas peças aí, né? Na sua coleção, né? Tem linhas também, né? Tem gente que segue uma linha. Tem um critério aí e segue aquela linha, né? E aqui, vamos novamente aqui na parte de cima. De cima, né? Visualizando aqui nessa prateleira. Algumas peças aí venomizadas, né? Que é do universo aí do Venom. Bem, time. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as novidades. E compartilha com a geral. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! E ativa o sininho para não perder as novidades. Obrigado.